Olá, tudo bem? Meu nome é Jaine Figueira, eu sou chefe de cozinha e hoje eu vou fazer um doce italiano maravilhoso que se chama Zabayone. É uma coisa muito fácil de se fazer, tá? Aqui no Brasil a gente pode chamar de uma gemada, mas é uma gemada chique, é uma gemada, né? Ela é elaborada porque a gente vai usar nela um vinho licoroso. Aqui hoje eu tô com um vinho Marsala, mas também você pode usar um vinho santo, pode usar um xerês, pode usar um vinho do porto, né? Que é mais comum, mais fácil de achar. A gente tá usando Marsala. Marsala tá na moda, né? É a cor da moda. Não é nada mais do que um vinho que a gente chama de cor vinho. Bordeaux. Bordeaux também é um tipo de vinho. Marsala é um tipo de vinho. Então a cor é vinho, tá? Então a gente tem vários nomes pra cor. O vinho Marsala é um vinho bem adocicado, com um sabor bem peculiar dele. Então cada variação desses vinhos licorosos que eu falei pra vocês vai ter um tom. Como a gente tá falando de uma receita italiana, vamos usar o vinho da Marsala, que vem proveniente de lá. E ficaria bom também com o vinho santo, que é um vinho ali da região de Assis, também muito bom. Nós vamos usar gemas. Então não se usa as claras. É uma ótima receita pra você aproveitar. Por exemplo, você vai fazer um merengue suíço, um suspiro e sobrou as gemas? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer com a gema? Pode fazer um omelete, pode fazer pastel de nata e também pode fazer o zabayone. É uma forma rápida de você receber convidados, falar, eu sei o que fazer de sobremesa, quero impressionar. E aí você fala, nossa, tenho aqui ovos e açúcar, que é basicamente isso a receita, tá? Então vou começar, a gente vai ligar aqui e vamos trabalhar com o banho-maria, tá? Então eu peguei uma panela e o bowl que eu vou conseguir colocar dentro dela aqui e deixar o diâmetro, ela imersa na água, mas sem encostar no fundo. Vou esperar chegar na temperatura aqui. Eu coloquei aqui seis gemas e quarenta gramas, que são duas colheres de açúcar, tá? Também duas colheres de sopa de vinho, mais ou menos quarenta gramas também. E aí eu trouxe uns enfeitinhos aqui só pra deixar bonita a sobremesa. Agora é só esperar que ela chegar no ferver e a gente já pode começar. Essa receita é muito fácil, a gente faz ela no fuê, então não precisa de aparelho, não precisa de nada, é realmente muito fácil. As mães italianas fazem pras crianças, mas elas não usam o vinho, tá? Então é a gemada mesmo brasileira, elas põem baunilha, pode pôr limão siciliano, que é muito usado no sul da Itália. Então as crianças chegam na escola, mamãe, tô com fome, mamãe, pelo amor de Deus. Aí aquela mãe zona italiana vai lá, já bate uma gemada, já é super nutritivo, já dá aquele conforto, é um doce, mas não é um doce porcaria, é um doce saudável. E também, uma tradição italiana no Natal, é fazer o zabayone e comer por cima de uma fatia de panetone passada na manteiga. Assim, ó, eu recomendo que vocês testem. Gente, vamos começar aqui então o banho-maria. Eu vou colocar esse bowl aqui dentro, ele não pode encostar no fundo. E aí eu vou deixar esse paninho aqui pra eu poder segurar, pra não queimar minha mão. Vamos colocar, eu tô trabalhando aqui hoje com seis gemas. Ela não dá uma porção muito grande desse doce, mas é um doce um pouco forte, enjoativo, então o pessoal às vezes come numa xicrinha de café, não come muita quantidade, tá? Vou dar uma mexidinha, não precisa peneirar, não precisa tirar a película, ele é bem... O açúcar pode ser um açúcar refinado normal. Vou segurar assim no cantinho. E aqui a gente não vai colocar o vinho ainda, tá? Então eu vou... aqui fazendo essa mistura e eu quero aerar um pouco, como se fosse fazer um ponto de letra de bolo. É... Então eu vou batendo com o fouet pra entrar um pouco de ar na receita. E aqui ele vai uns dez minutinhos, tá? Coloquei um foguinho bem baixo. E eu não quero que não seja um omelete de zambayone, então eu quero que ele vai chegar num ponto que ele vai montar... Vocês vão ver aqui na... Aqui ele tá bem líquido, né? Então na textura dele, ele vai montar, mas ele não vai ficar duro. É um pouco a consistência de um creme pâtissier, um pouquinho... Um creme leger, que é um pouquinho mais mole que o creme pâtissier. Antigamente, quando a gente fazia gemada em casa, tinha um batedor, não sei se vocês lembram, que era um batedor que parecia um... Um arame? Um aspiral. Um aspiral. Eu nunca mais achei isso pra comprar aqui. Quando eu lembro que a minha... Que a minha avó fazia pra mim com esse arame. Era mais fácil de fazer do que com o fouet. Era próprio pra gemada. E a hora que ele chega na temperatura também, que ele começa a incorporar já, tá pronto. Aqui a gente já pode, quando começar a espessar, a gente já pode misturar o vinho. Não coloquei tudo porque achei que foi muito. E ajuda a evaporar um pouco o álcool também, né? A gente colocando ele no calor. Ele fica nessa cor meio turva, por causa da cor marsala, mas é a cor específica do... Do zabaione. Se você colocar gemas bem caipiras, gemas bem laranjas mesmo, ele fica numa tonalidade mais... Mais escura. Mais característica. Mas a gente tá usando ovos normais. Aqui, então, ele vai ficar nessa tonalidade. Mas gostoso, fica do mesmo jeito. Ó, pessoal. Passado uns 10 minutos aqui batendo, ele já tá chegando no ponto. É... O ponto de letra que eu falei é o seguinte. Você vai levantar aqui o fouet e ele vai como se escrevesse... Ele não é espesso, ele tá vendo? Ele vai como se escrevesse umas letrinhas... No... No líquido. Então, ele não chega a ser... Uma coisa bem dura, mas tá vendo? Isso chama ponto de letra. E aqui... Pra mim, eu acho que já tá bom. Por quê? Esse doce vai na geladeira, tá? Então, depois de toda essa batedeira, depois de todo esse tempo que a gente levou aqui, a gente vai... Desligar. Vamos tirar aqui do banho-maria. Eu vou descansar ele um pouquinho aqui, porque tá quente. Tá vendo o ponto que ficou bonito? Isso é muito gostoso, gente. Cês não acreditam no sabor disso. Eu vou servir nessa taça, bem bonita, mas você pode servir em pequenos ramecãs, quando é pra eventos, também potinhos pequenininhos, assim, copinhos de shot. Também fica bem elegante. Aqui... Eu só vou segurar, porque ele ainda tá quente. Vamos passar pra nossa taça. Sim, tá muito cheia. E aqui, ele vai pra geladeira, em torno de uma, duas, até três horas, pra ficar bem geladinho. Então, eu vou guardar ali, depois eu volto pra vocês, pra mostrar como é que eu vou decorar. Então, aqui, gente, nós temos a nossa zabayone pronta. Eu coloquei essa forma de apresentação, que seria uma forma de finger food, pra eventos, né? Você pode colocar num copinho de shot, ou nessa xicrinha de chá turco, e servir com uma colherzinha. E também, pra quando são convidados, você quer fazer uma sobremesa mais chique, requintada, eu vou mostrar uma forma de empratar aqui, que fica elegantíssima. Eu dobrei um papel em quatro aqui, vou colocar no meio da... da forma. Aqui eu tô com cacau em pó, pode ser cinquenta por cento mesmo. E... eu vou colocar aqui, delicadamente. Não tem problema fazer sujeira, depois a gente limpa. O que eu quero é que metade... da taça fique com o cacau, e metade sem. Então, aqui a gente marca bem... a diferença. Pronto, só pra dar um toque, agora delicadamente a gente tira, e podemos também colocar... uma folhinha de hortelã. Olha que sobremesa linda, maravilhosa, requintada, super simples de fazer. Chega a ser, assim, uma piada, praticamente. Você fala, nossa, eu fiz uma gemada e ficou tão maravilhoso, tão chique. E vocês veem que no sabor, ele tem um fundo alcoólico do vinho. Então, fica muito requintado mesmo. Muito... diferente. É diferente, você chegar pra pessoa e falar, ah, o que que tem de sobremesa? Ah, eu fiz um zabaione. Então, ela fala, nossa, o que será, o que será? É gema de ovo com açúcar e um pouquinho de vinho. Então, você com certeza vai impressionar e vai gostar muito. Gente, tô finalizando então. Eu vou provar o meu zabaione. Ver se ficou delícia, mas eu não tenho nem dúvida, né? Essa combinação perfeita. Ela traz uma lembrança, assim, de vó de infância, mas com esse fundinho de vinho, te traz de volta pra vida adulta. E você lembra as maravilhas que são provadas, esses doces do mundo inteiro. Essa confeitaria internacional muito gostosa. Vale a pena testar. Tchau. 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 Tchau.